Olha só essa história, uma professora da rede pública de ensino do Distrito Federal diz ter sido ameaçada por uma aluna de 19 anos que cursou o ensino médio. A polícia militar foi acionada pela educadora de 49 anos. Todas foram levadas para a quinta delegacia e a estudante foi autuada por ameaça. O caso foi na manhã desta sexta-feira, na Asa Norte. O Banho da Cidade, primeira edição, fica por aqui. A gente volta a se encontrar na segunda. Tchau!